Boa tarde, boa tarde, boa tarde! Boa tarde, papai! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde, boa tarde, boa tarde! Boa tarde, boa tarde, boa tarde! Boa tarde, boa tarde! Está bem, está bem! Vamos ouvir! Hoje não iremos demorar! É muito curto! Morreu, maçana? Morreu! Morreu, maçana? Hoje está cheio, garfo de margem! Aqueles aí estão longe! Estão no ver aí? Ou então aproximarem, não há problema! Estão longe de margem! Se a voz chega, não há problema também! Está bem! Mais uma vez! Esta é a terceira vez! Está bem! Mais uma vez! Esta é a terceira vez! daquela vez! Por terem voltado no Partido Reinaldo e em mim próprio! Naquela altura falávamos da possibilidade do governo testesal ou então autonomia! Agora, hoje, sábado! Agora, hoje, sábado! Estou para anunciar que tudo está esquecido! O que vamos fazer agora é governarmos Nambulha! Aplazo! Vamos, Julietle Fe! Não há splash! Vamos, Julio Fe! Cmy Matic. Ans sana solle. Vai, Pai! Não háeliness! em parte do nosso governo do Centro e Norte. Vou enumerar, vou enumerar Mambula, Leaza, Sabezia, Tete, Manica e Sofano. Então, o problema já acabou. Vamos ouvir bem. Nós evitamos nos empurrar com os comunistas da família. Evitamos nos empurrar, porque podíamos obrigar a ser amigo a ter que acertar, porque temos capacidade de empurrar essa esperança da família. Apenas vamos governar onde saímos vitoriosamente. Já estão me interrompendo com aplausos, chega, todo mundo está a ver que estão satisfeitos. Deixem-me falar no cadê. É assim.